Na época, então vamos bem lá do B. Tá. E quem tá empreendendo, começando agora, vai se identificar muito com isso. Como eu nunca tinha dinheiro, na minha época, naquela época, a meta de vida é, eu quero me aposentar aos 50 com 5 milhões. Tá bom. Tamanha inocência do rapaz. Mas eu nunca tinha visto dinheiro. Ainda mais... Aquela coisa, 5 milhões, tipo assim... Quando você ganhava naquela época? Pra você ter ideia. O Maneys foi o meu primeiro negócio que deu certo. Antes do Maneys, eu montei uma startup que não deu certo. E eu tinha tido emprego antes. Foi meu único emprego. Eu ganhava 5 mil reais. Nossa. E eu já tinha 3 filhos. Caraca, eu tô... Agora você vai assustar, eu já tenho 5. Tô brincando. Nossa, eu não sabia que você tinha 5 filhos. Tem, tem 5. Depois a gente fez os gêmeos agora. Rapaz. Então é o seguinte. Eu tava naquela. Eu preciso dar certo de qualquer jeito. Certo? Então, cara... Eu sou filho de garimpeiro com empregada doméstica. Essas são as minhas referências de finanças, cultura. Então, daí eu venho. Então, 5 milhões pra mim era um negócio... Ambição. É, ambição. Então, tipo assim... 5 milhões na minha família. Um tio ou outro tinha. Um... Mas era assim... Um negócio distante. Muito fora. E no fundo, eu não sabia que tanto era 5 milhões. Eu não tinha... Pra não dizer que eu nunca tinha visto dinheiro de uma vez, na startup, um amigo investiu 100 mil e o governo investiu 200. Ali eu vi que eu era bom de copy e descobriu que era copy. Porque quando eu saí e contei a ideia pra um amigo, ele falou, isso é uma startup. Eu pensei, ah, é o coach da moda agora. O que é startup? Ele foi me explicar. Eu falei, é, acho que isso é uma startup. E fui participar de Startup Weekend e essa coisa toda. E aí eu entrei num programa do Sebrae, que se chamava Startup DF, lá em Brasília. E eles lançaram o edital que o governo ia investir... A FAPDF, Fundação de Apoio à Pesquisa, ia investir 5 milhões em 25 startups. Ou seja, 200 mil pra cada. Nesse momento, eu já achava que a startup não fosse dar certo. E o dinheiro do amigo já tava acabando. Então eu pensei, eu preciso desse dinheiro? E eu pensei, eu preciso convencer alguém. E diferente dos colegas do programa, e o edital foi aberto, todo mundo participou, todo mundo escreveu pensando num mentor. E eu fui o único que fiz a pergunta, quem vai ler os projetos? E quem ia ler os projetos? Os membros da academia. E eles não eram empreendedores. Então o que o Caio falou aqui sobre vender, perguntar e entender, aquilo sempre foi muito claro pra mim. Eu falei, peraí, eu vou escrever um projeto de uma ideia, de uma startup, pra uma pessoa que talvez seja uma tiazinha, que não é do mercado, não tá ganhando praquilo, e talvez ela valer isso antes de sair pra um churrasco, ou depois de voltar pra sair... Enfim, ela não tem interesse nenhum nisso. Eu pensei, pra eu ganhar esses 200 mil reais, eu preciso ganhar essa tiazinha, de parágrafo em parágrafo. Uau! Eu falei, eu vou escrever esse troço de parágrafo. Que lucidez! Que lucidez! Não, desespero, né? Lucidez é um desespero, um pouco de cada. A gente falou, é, o Caio falou disso também, né? Fome, eu acho que tem essa história de fome, você vai entendendo. Cara, eu preciso ir atrás. E aí, ali eu vi que eu era bom de comunicação. E aí, eu escrevi o meu projeto e ajudei um amigo. Certo. O meu passou e o dele também. Aí eu falei, opa, peraí. Aí no edital seguinte, eu ajudei quatro pessoas. As quatro passadas.